Olá, sou a Joana Correia da equipa da Oblumi e neste vídeo vou mostrar como fazer uma boa medição da temperatura corporal na fronte com a OblumiTap. A medição da temperatura corporal na fronte requer alguma atenção e algum cuidado, pois está exposta a fatores externos como a maquilhagem, o suor, a temperatura ambiente e o local de medição. Em primeiro lugar, vamos verificar se a ponta do dispositivo está bem limpa, pois é essencial para um bom procedimento da medição. Medimos a temperatura na fronte, desenhando pequenos círculos, procurando a artéria temporal. Este movimento irá ajudá-lo a encontrar o melhor ponto de medição da seguinte forma. Não há necessidade de pressionar muito, o ideal é manter um leve toque até que o aplicativo nos avise. Conselhos que irão ajudá-lo a ter uma medição mais fiável são Certifique-se que a fonte está-se bem seca e bem limpa, de suor e maquilhagem e de outros fatores externos que possam prejudicar a medição. Deve averiguar se o dispositivo não está muito frio antes de medir a temperatura para evitar o choque térmico. O ideal seria ter o dispositivo uns minutos antes, no local onde a pessoa se encontra. Deve evitar fontes diretas de calor e frio, como lareiras, aquecedores e janelas durante o processo de medição. Como vêem, é muito fácil usar o volume e tap. Muito obrigada pela vossa atenção e até o próximo vídeo.